Fala pessoal, beleza? Através do ano mais um vídeo Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como vocês vão achar o Recife de Corais No Minecraft 1.21 Tutorial muito simples e fácil Lembrando que vocês vão ter que ter acesso aos comandos de vocês Então se vocês quiserem fazer um backup do mundo Pra não perder as conquistas Vocês vão ter que fazer aqui Digitar CID aqui embaixo, certo? Vocês vão ter que ter acesso a CID de vocês E as coordenadas também No meu caso aqui é 416-11 Vocês vão ter que ter essas duas informações Beleza, vou estar deixando aqui um site na descrição Através desse site que a gente vai estar encontrando aí O bioma de corais aí no Minecraft 1.21 Entrei aqui no site Vocês vão colar a semente de vocês aqui Lembrando que vai servir pra Minecraft Java, Edit e Bedrock E Edition também E aqui embaixo, ó Vocês vão colocar as coordenadas de vocês Beleza, coloquei minhas coordenadas aqui Vou clicar em Go, vai aparecer exatamente onde que eu tô Tá vendo? Eu tô nesse bioma aqui que eu tô Vocês vão ter que marcar essa caixinha aqui E aqui embaixo, pessoal Vocês vão clicar aqui Oceano Vocês vão escrever assim, ó Começar a escrever o oceano E tem que ser esse Oceano aqui, pessoal Esse daqui que é o bioma que vai nascer aí Os corais Tá vendo aqui, ó Vou voltar aqui pra cima, ó É aqui onde que eu tô, tá vendo? Todos esses lugares aqui Tem uma chance de nascer O bioma aí de corais Não é 100% garantido, tá bom? Mas a chance é bem alta, ó Vou colocar aqui as coordenadas aqui do lado, ó Tipo aqui nesse cantinho que vai mostrar as coordenadas Olha lá 357.471 Vou ir nessa coordenada aqui Certo? Eu vou dar um TP, pessoal Nessas coordenadas aqui Vamos ver se vai dar certo Lembrando que Não é 100% garantido Que vai dar certo, tá bom? Mas a chance é muito grande E como vocês podem ver aqui Já funcionou de primeira, pessoal Então Tá funcionando aí Pode fazer o teste no Minecraft De vocês Que tem que funcionar Caso não funcione de primeira É só vocês encontrarem aí Outro lugar Tá bom, pessoal? Outro bioma Lá no site Lá tem vários, né? Você vai em outros Que vocês vão conseguir É isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o likezão Se inscreve no canal Ativa o Senem Até a próxima Fui Peace